Música Frota nova 2024 da Expresso União de Carroceria Buscar, os novos Buscar, o Vistabus 365, os NB1, NB1, New Buscar 1. Pensem vocês, eu que estou aqui novamente em São Paulo, na garagem do Grupo Comporte, onde daqui pra lá era o Prata, daqui pra cá era a garagem padrão, né, do Grupo Comporte já antigamente, enfim. E agora está tudo unificado e eu estou tendo a oportunidade de trazer novamente aqui ao canal pra vocês essa demonstração de um ônibus novo. Aliás, quando a gente fala novo, é novo mesmo, sem placa, hein, zeradinho. Chegou na última semana de 2023, mas é considerado, né, Frota 2024, já com os novos motores Euro 6 da Mercedes-Benz. Um chassi 1938 com motor de 380 cavalos com essa nova identidade visual do Expresso União, uma pintura com base prata, mas as suas cores tradicionais sendo mantidas, né, na parte de cima o laranja e na parte de baixo esse tom de azul. Muito bem, vamos pensar o seguinte, praticamente uma das primeiras empresas a adquirirem e a operarem com esse tipo aqui de carroceria, as novas carrocerias buscar. Ah, que coisa, hein, você queria ver, você estava ansioso pra ver. Vamos pensar, primeiramente, no aspecto estético externo e na questão aqui das tampas, enfim, do que a gente tem aqui em termos de compartimento, né. Desenho do retrovisor, eu acho interessante a gente tentar observar o veículo, no aspecto geral, as linhas do veículo, né, ele que tem essa descida aqui nessa parte frontal, daqui pra cá ele vem subindo, sobe legal aqui na parte traseira, ainda na parte traseira, lá em cima, a buscar, fez o desenho, colocou um aerofólio nessa parte superior, beleza. E aí aqui nós temos essas tampas abertas, motor, compressor, aqui na verdade é o catalisador do ônibus, compressor, a gente consegue observar aqui toda a parte mecânica, né, geral aqui do motor, inclusive aqui até a parte da longarina do chassi, bolsa de ar no sistema de suspensão a ar do veículo. Mas, tanque de combustível, ele que atravessa aqui o ônibus inteiro, tanque de 500 litros, só essa aqui, ó, tanque 500 litros MBB, acho que deve ser transversal, acredito eu, né, aqui, ó, pedido, ó, 13 do 11 de 23, então, pedido do tanque, né, onde o ônibus foi montado aí, nas últimas semanas de 23, pra ser entregue na última semana de 23, então, frota 2024, é isso aqui, ó, 500 litros de tanque, legal também a gente conseguir observar aqui por baixo, né, o chassi, as rodas, toda a parte estrutural que vai debaixo do salão de passageiros. Esse ônibus que tem 14 metros, tração 4x2, tá novinho, bagageiros zerados em alumínio, tem estepe, tem caixa de ferramenta, tem todos os itens que vem quando você faz a compra de um veículo do zero quilômetro, nesse caso aqui, um patrimônio de mais de um milhão de reais pra cada um desses ônibus, então, bagageiro aqui aberto pra vocês, pra quem gosta de observar todas as características de um ônibus, nessa caixa aqui, eu acredito que deba vir aquelas centrais, a parte elétrica, eletrônica do veículo, ele que veio com freio a disco, detalhe pra essa tiara, que vem aqui da frente, tem essa continuidade, se conecta com as janelas, e acaba ali no final do ônibus, o fabricante diz que esse tipo aqui de características de desenho dá um aspecto de fluidez ao veículo, conjunto óptico dele, é 100% no LED, farol, luz de posição, farol de milha, tudo no LED, é o conjunto full LED da Buscar, com esse desenho aqui, da frente pra vocês, quero que você me diga nos comentários, o que você achou do desenho aqui desses novos Buscar? Buscar Frente, aqui o nome do modelo, né? Esse é o Vista Bus 365, itinerário ali na frente, mais uma vez aqui, destaque pro retrovisor do ônibus, esse que é o Buscar Vista Bus 365, mas é o NB One, e o Buscar One é o apelido pra essa geração da Buscar. Agora, nós temos uma porta associada aqui ao elevador para pessoas com restrições de mobilidade, então a cadeira, a poltrona nesse caso aqui, dessa pessoa consegue fazer o embarque com muita facilidade, com muito conforto, o restante aqui das tampas está associado ao bagageiro, não vou abrir, porque se eu for abrir, essa tampa aqui vai bater aqui, vai ficar estranho, moço, Ah, já pensou? O que pode acontecer? Estragar a pintura aqui da frota? E nós temos, ó, bateria, duas baterias, mais a parte de acesso ao radiador do motor do ônibus, vou mostrar aqui, ó, o radiador agora da Mercedes é pro lado direito, que antigamente era do lado esquerdo, a traseira aqui do bicho, ó, o aerofólio, vigia, aí nós temos o conjunto de lanterna de forma aqui separada, tudo no LED, então você consegue fazer manutenção aqui, troca das peças de forma independente, de forma separada, mais luz de posição, luz de neblina, sensor para marcha ré nas duas pontas, quando a gente abre a tampa do motor, a gente vai se deparar com o motor aqui de forma geral, lado de cá, catalisador, o motor, o bloco do motor, e aqui o sistema do radiador da Mercedes, que está invertido, agora nos Euro 6, está pro lado direito, então essa aqui foi a demonstração, os principais detalhes da parte externa desse ônibus, me diga nos comentários, pintura, Expresso União, base prata, você gostou? deu um tom de maior refinamento, a pintura, você preferia talvez a pintura com a base branca, qual tipo de pintura você gostaria na Expresso União? Essa mesma aqui, essa nova pintura, uma pintura anterior, uma nova pintura, me deixa aqui nos comentários, e sobre a carroceria, o que você achou do aspecto geral da carroceria, a parte traseira, a parte lateral, a parte de frente aí, aspectos positivos ou negativos que você tenha a acrescentar aqui nesse vídeo, por favor, me deixa aqui nos comentários, muito bem. Visto a parte externa, vamos entrar, cabine, a cabine que foi modificada, ela foi alongada, o motorista tem um grande espaço nessa cabine aqui, ele consegue trabalhar com conforto, esse que é o volante Mercedes-Benz, para o chassis com motor Euro 6, daí aqui nós temos, válvula eletropneumática estacionária, válvula eletropneumática de porta, saídas de ar, comandos da parte de chassis, comando ar-condicionado, o painel na Mercedes-Benz, aliás, esse que está apenas com 564 km rodados, acho que foi o trecho de Joinville para cá, alguns testes ali, uns testes aqui, enfim, mas está praticamente zero quilômetro, olha lá, 564 km rodados, muito bem, aqui tem uma entradinha USB, central controladora da Buscar, com comandos, iluminação, ventilação, até mesmo aqui, abertura e fechamento de porta, a gente consegue fazer tanto pela central, através aqui desse botão, desse botão aqui, ou através desse botão eletropneumático, então caso não funcione pela central, você ainda tem o recurso de fazer abertura e fechamento, através desse botão aqui, então eu vou falar para vocês, ó, de forma geral, olha aqui a minha perna, o banco está todo para trás, tem um certo conforto para conseguir ficar aqui numa boa, aliás, um grande conforto, você tem espaço aqui, ó, entre o volante e a sua perna, a cabine foi remodelada, redesenhada, olha, ficou bem interessante, esses novos Buscar, essa família, né, NB1, saída de ar, itinerário, logotipo da Buscar com detalhe no LED, saída de ar, mais uma vez, o aspecto geral da cabine aqui, para o cara que passa trabalhando muitas horas durante o dia, olha, eu tenho certeza que a galera aí do trecho vai gostar muito dessa cabine, vou buscar uma coisa importante, até para o pessoal que trabalha, né, essa cabizão de retrovisor, não sei se para vocês no vídeo, se vai ficar bom de poder observar o aspecto de visão dos espelhos, para mim, observando aqui, eu tenho um espelho bem próximo, eu consigo observar aqui praticamente toda a lateral do ônibus, ficou legal, não sei se para a galera que trabalha, como é que a galera vai entender a posição aqui de espelho, mas gostei bastante desses espelhos, enfim, não vou me atentar muito aqui a todas as funções, a tudo que tem aqui nessa cabine, na parte de volante, na parte de painel, na parte aqui de botões, a ideia é mostrar mesmo essa frota nova aqui do Expresso União, que também conta com um porta-objetos aqui no painel, logotipo a buscar, saída de ar, uma fita de LED na cor azul, pisa madeirado, uma coisa que me chamou a atenção quando eu vim aqui conhecer o veículo, é o sistema aqui da porta, né, então a porta quando você vai travar ela, você tem essa trava com essa borracha aqui, então você encosta a borracha com a borracha, travou e quando você vai fechar a porta, ela não tem uma trava mecânica, ela é um imã, então ó, na hora que você vai fechar, isso aqui é um imã, um imã ele puxa a porta, trava, então não é uma trava mecânica que faz a trava da porta, você pode até fazer a trava mecânica através aqui do pino, né, mas o que vai segurar a porta fechada, na verdade, é um imã, prefixo 10, 408, é o que nós temos aqui, é isso aqui ó, iluminação para passageiros, um LED, saída de ar, para os ônibus que tiverem ar-condicionado, luz de LED, azulzinha aqui ó, por toda a extensão da carroceria, então dá até para observar melhor aqui ó, com as cortinas fechadas, como é que fica né, ônibus novo, eu sempre falo que, tem cheiro de carro novo, multiplicado por 10, vocês não fazem ideia, o quanto que é absurdo, você poder entrar num ônibus novo, e sentir o cheiro de veículo novo, multiplicado por muitas vezes, é muito legal, muito plástico, muita coisa nova, e aí dá essa sensação, de coisa nova, onde você está entrando num veículo novo, enfim, numa aquisição, que a empresa fez, beleza, então plástico, nos bancos, em todos os bancos, ainda, tem plástico aqui, não tanta coisa, tem plástico aqui, até no espelho do banheiro, então quando você recebe, um ônibus novo, para sua frota, você recebe ele, totalmente cheio de coisinhas, para você poder tirar, os plásticos aqui ó, seja da tomada USB, seja dos bancos, seja do sanitário, então esse que está, com essa configuração, esse espaçamento, entre as poltronas, um ônibus de 46 lugares, para linhas de média distância, serviço do tipo, semi-leito, com, de novo né, tomadas USB, sistema de Wi-Fi, alto-falante, ar-condicionado, e aí, nova carroceria, buscar, NB1, o que você achou, o que você gostou mais, que talvez você não tenha gostado, tanto, deixa para mim aqui, a sua opinião, nos comentários, e se você gostou desse vídeo, curta, comente, e compartilhe, com seus amigos, a gente se vê no próximo, um forte abraço, fique com Deus, e até lá!